Olá pessoal seja bem-vindo de novo ao canal pessoal hoje aqui vou trazer uma receita para vocês aqui é mas não mais no meio acompanha acompanha o vídeo que eu vou mostrar para você certinho a receita tudo que vai nela é aqui da minha mãe dona Bernadette voltou de novo fazer vídeo mais nós aqui dá um oi dona Bernadette e vamos fazer mais um hein aí pessoal tá animada cara isso aqui pessoal ela vai fazer um feijão de corda isso aqui é um feijão de corda ela é bem verdinho e não tá maduro ele tá bem verdinho congelado você congela ele atura por muito tempo no congelador aí aqui na vai ela vai fazer o feijão de corda hoje aqui para nós almoçar ó pessoal esse é o feijão de corda é feijão de corda feijão do nordestino come agora aqui primeiro eu vou colocar a carne moída tá vendo vai ficar uma carota que olha ó pessoal é lembrando vocês que a minha mãe faz assim ela faz não tem medida entendeu é o tanto de gente que tenta a gente vai comer ela vai colocando os ingredientes e baseia mais ou menos o tanto de gente que vai que vai comer é fazer medida para você assim 200 gramas 100 grama então é meio complicado mas ela faz do jeito dela agora vai o bacon o bacon já tá fritado tá pessoal só que eu quero um pouco na gordura e aí o pessoal cabamundo tá aqui esperando sentado no meu pé pé eu quero meu pé virou cadeira agora agora vai a calabresa Só para ter uma noção mais ou menos, pessoal, foi um quilo de feijão, mais ou menos um quilo de feijão de corda verde, meio quilo de carne moída, umas 300 gramas de bacon e um gomo de linguiça calabresa. Agora, pessoal, o corpo do bicho, agora vai cebolinha, cebolinha também a gosto, pessoal. Cebolinha você pode colocar, porque a chave está bom. Agora... Salsinha, né? Coentro. Ah, é coentro. Isso aqui é coentro. É coentro. Pernambucano é chegada e é no coentro. Coentro é comigo mesmo. Oxê. Coentro. Vai agora. Mais um pouquinho de cebola para dar mais sabor. Um pouquinho de cebola. Aqui é só um pouquinho de pimentão. Pimentão foi só uma fatia, tá pessoal? Um pouquinho só. E a cebola foi meia cebola pequena. Que eu já tinha colocado um pouco temperando a carne moída. Aquele ali é o tempero da sida, pessoal. Ela faz esse tempero. É uma maravilha, ó. Ficadinha eu vou filmar lá ela fazendo esse tempero aí para vocês aí. Esse tempero dela aí já vem de tudo. Acho que vem mais de 10 ingredientes nesse tempero aí. É uma maravilha isso aí. Bão demais. Foi a mochilão. Agora, pessoal, vai... Só um pouquinho de coco. Só um pouquinho para dar mais... E, ó. O coco não vai funcionando. Mais. Acredito que a nossa farofa vai ficar boa. Feijão modestinho. Módecido para comer esse feijão. Ó. Se vocês acharem que a minha farofa vai ficar boa, você dê um joinha. Eu fico muito agradecida, tá? Tudo bom. Eu acho que vai ficar boa. Eu vou fazer ela branca mesmo ou vai pôr um pouco de colorau? Não. Não, não. Vai não? Não. Vou pôr a marita branca. Já tem muito tempo aí, pai. Faria temperada? Uhum. Deu rolo ali. Deu rolo ali. Só pra abrir o negócio ali. Deu rolo ali. Puxa a perma pra cima aqui, ó. A beirada da orelha dela aí. Peraí, pessoal. Dá um... Dá um... Dá um tempinho aí, cara. Aqui tá complicado. Isso. Agora eu consegui. Agora a farinha você vai colocando, tá? Ó. Tô põe a farinha branca, tá assim, sem ser temperada. Porque aqui já tá bem temperada. Mas se não dá bosta, não sei que é bom, aí eu vou inteirar com a farofa. Mas, pessoal, lembrando você também um detalhe, é... É... Se você colocar bastante farinha, pode ficar muito seco. Talvez... Vai de seu gosto. Talvez você queira a farofa mais seca. Ou se quiser ela mais molhada, você coloca menos farinha. Ó, pessoal. Tá aqui feito um... Esse é o almoço de hoje. A dona Bernadette fez. Supo de maracujá. O arrozinho branco. A farofa que você acompanhou aí a receita da farofa. Ela fez uma sopinha de macarrão. Com alguma coisa no meio ali. Uma saladinha. Repolho e cenoura. É. Repolho e cenoura. Um franguinho. Aí o feijãozinho básico. Agora eu, pessoal. Aí eu, pra almoçar, tem que ter dois ovos fritos. E basta. Tanta gordura. Olha lá, que beleza. Olha, maravilha. Tá nadando, ó. Se não, pra mim, não dá boa, não. Ou carne gorda. Bem gorda. Na panela aí dá boa. Aí essa aqui é a dona Bernadette. Vai mandar um abraço pra vocês aí. Pra todos vocês que estão inscritos no canal. E agradeço, gente, por vocês. Se vocês gostar, vocês dão um alô. E também pelo feijão. Porque esse aqui é feijão é do nordeste. Do nordestino mesmo. O pernambucano só comia esse feijão. Só que não é igual nós fez. É simples. Mas agradeço de coração. Mandar um abraço lá pro povo lá da cidade. Um abraço pro povo nordestino, né? Que cidade lá? É perto de Caruaru. Nome? É ficar perto de Caruaru. Nome? É Brejo da Mãe de Deus. É a cidade que fica perto de Caruaru. Brejo da Mãe de Deus. Oi, pessoal. Com um abraço aí. Minha mãe tá mandando um abraço. O pessoal do Brejo da Mãe de Deus. Da onde ela veio. Do nordeste, Pernambuco. E onde o pai dela viveu lá. A vida inteira no norte lá. Beleza, pessoal? Forte abraço. E até o próximo vídeo.